Música Deputado Geovânia de Sá fala sobre o projeto que cria adequação no Bolsa Família. Então, quando eu fui secretária de assistência social no nosso município e acompanhei as famílias que recebiam o Bolsa Família. Essas famílias tem condicionalidades importantes, que é o acompanhamento na área da saúde, a mulher grávida que é beneficiária do Bolsa tem que ter o acompanhamento pela unidade de saúde, a criança da família tem que estar frequentando a escola no mínimo 75%. Mas o Bolsa Família tem essa porta de entrada e eu não vislumbrava a porta de saída, como que essa família vai buscar uma autonomia financeira e não depender mais do programa de transferência de renda do governo, que quem paga é o povo. Então, foi com esse objetivo que eu apresentei o projeto de lei para criar essa condicionalidade, onde a família tem que buscar a qualificação profissional e, consequentemente, ela vai buscar o trabalho também, como a maioria dos brasileiros. E, se você fazer uma análise de 10 anos atrás, nós tínhamos 3 milhões e meio de famílias, dependendo do programa. Hoje, são 14 milhões e 600, ou seja, 50 milhões de brasileiros. A cada 4 brasileiros, 1 recebe o Bolsa Família. Então, é hora, é momento de a gente buscar essa autonomia que as famílias querem também, para que elas possam ter o seu sustento e possam oferecer aos seus dependentes, aos seus pares, também uma melhor qualidade de vida. E é trabalhando de forma justa, honesta, que terão essa autonomia. E não teremos aí mais um programa, minimizaremos essa grande demanda que é esse programa. Legenda Adriana Zanotto